Por acaso você tem dúvida de como cuidar dos dentes do seu cachorro? Talvez você queira começar a escovar os dentes do cachorro, mas você não sabe como fazer. O seu cachorro te morde, ele não gosta, ele corre, ele foge. Ou então você está achando que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que fazer, quais os processos, quais as maneiras naturais de limpar o dente do seu cachorro. Então venha comigo porque eu vou te explicar, te passar informações, tudo sobre cuidados, como escovar os dentes do seu cachorro, cada processo. Fala galera, tranquilo? Aqui é Inácio Mirando, treinador de cães, treinador de comportamento canino e vamos falar sobre dentes de cachorro, cuidados, escovação, alguns meios naturais que você pode estar utilizando para ajudar o seu cachorro com talvez um mau hálito, talvez aquelas placas, quando o dente começa a ficar com aquelas manchas amarelas. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Então já vamos começar com a escovação de como limpar os dentes do seu cachorro. Tem várias opções, uma delas é você utilizar, é tipo uma dedeira, ela é de silicone ou de borracha e ela tem várias pontinhas onde você pode colocar a pasta de dente própria para cachorro, não vai colocar a pasta de dente de humanos, coloque pasta de dente para cachorro. Colocou no dedo, encaixou aqui a dedeira e você vai escovar de forma circular na boca do seu cachorro. Outra opção é escova de dente, tem escova de dente própria para cachorro, pasta de dente própria para cachorro e vai limpando de forma circular todos os dentes do seu cachorro. Outra opção, você pega uma gase, essas gase que a gente tem em casa, que a gente normalmente coloca em uma fratura ou machucado, você pode enrolar no seu dedo, pasta de dente ou deixar um pouquinho úmida com pasta de dente e limpar. Então você vai utilizar aquilo que é melhor para você, confortável para você e para o seu cachorro. E como você vai fazer isso? Se você acabou de adotar um filhotinho, comprar um filhotinho e você quer ensinar ele ou quem sabe você já tem um cachorro também que nunca teve contato com pasta de dente, como você vai fazer isso? Você vai começar a associar a dedeira ou a pasta de dente ou então a escova de dente com coisas positivas. Normalmente a pasta de dente própria para cachorro, ela já é própria, já tem um gostinho legal, normalmente o cachorro já gosta, então isso já é um ponto positivo para o cachorro. Mas o cachorro não gosta de nada, enfiando e cutucando na boca dele, ele quer morder ou ele quer ingerir. Então o que você vai fazer? Primeiro apresenta a pasta de dente, pouquinho em pouquinho, você pode colocar na própria dedeira no próprio escova, aquela de dedo, você só leva para o seu cachorro, ele lambeu, beleza, vai de novo, mais um pouquinho. E aí você vai fazer isso daqui duas, três horas ou no outro dia. E assim você vai começar a associar que aquela escova de dedo é uma coisa bacana que toda vez que você coloca ela, você vai levar alguma coisa de bom. É a mesma coisa com a escova de dente. Pega a escova de dente, coloca um pouquinho de pasta, leva para o seu cachorro. E assim você vai repetindo passo a passo, associando com coisas positivas. O cachorro acostumou com a gaza, com a gaze ou com a escova de dedo ou então com a escova normal, você vai começar, a hora que você for colocar na boca dele e começar a lamber, você vai começar a dar uma leve esfregadinha no dente dele. Ele não preocupa em fazer circular para o lado direito ou para o lado esquerdo, simplesmente dá uma reladinha no dente e tira e vai de novo, coloca mais pasta de dente e ele vai perceber que você está tocando, que você não está machucando e que você está dando mais pasta de dente para ele ou então carinho ou então você dá um petisquinho ou alguma coisa e assim você vai progredindo até chegar a um ponto que você vai estar podendo colocar a escova, esfregar por alguns segundos, tirar, ele vai dar aquela lambida, vai engolir aquilo que está na boca dele, aquela pasta e aí você vai fazer de novo, você vai conseguir esfregar mais um pouquinho e assim você vai aumentando até chegar ao ponto que você vai estar conseguindo esfregar o dente do seu cachorro tranquilo e ele vai estar gostando porque ele vai estar recebendo pasta de dente que é gostosa, carinho, quem sabe um petisco, não tem problema você dar um petisco para ele, principalmente no começo porque a gente quer associar a escova de dente com coisas super positivas, mas o principal é paciência, muita paciência, vai de pouquinho em pouquinho e uma dica de ouro, essa aqui é de ouro, até eu vou pedir para o editor colocar aqui um pote de ouro, uma pedra de ouro porque essa aqui é dica de ouro, poucas pessoas falam, faça exercício com o seu cachorro mas cansa seu cachorro, cansa muito, deixa ele exausto, cabo de guerra, bolinha, nós temos vários vídeos, podemos deixar aqui em cima um link de um vídeo para você gastar a energia do seu cachorro, gaste muita energia, porque se ele estiver cansado, a chance dele relutar com a escova, a chance dele evitar a escova vai ser muito difícil, ele não vai querer, ele não vai ter tanta força ou tanta vontade de estar lutando contra, então vai ser muito mais fácil você acostumar a escova quando o cachorro estiver cansado, então... E uma outra dica é você não colocar força na hora de escovar, porque você pode machucar a gengiva do seu cachorro, a boca do seu cachorro, então são movimentos leves e movimentos circulares, bem tranquilo e quando terminar, dê carinho, dê petisco, finalize o momento com muita coisa gostosa, um momento muito feliz, para quando você for escovar de novo, ele saber que é positiva a escovação, que vai ter um momento feliz no final, que durante também vai ser bacana, porque ele vai estar comendo aquela pasta de dente que também é muito bacana para o seu cachorro, que ele vai gostar, que é bem saborosa. E outras maneiras agora de você estar limpando o dente do seu cachorro é levar ele no veterinário ou levar em algum especialista, alguém que saiba escovar o dente do seu cachorro, alguém que tem alguma técnica, então você pode estar levando nesses lugares ou então no seu veterinário para estar fazendo essa limpeza do dente, porque vai ver o seu cachorro, ele não precisa dessa limpeza simples, dessa limpeza padrão, ele já está com alguma cárie ou está com algum problema no dente que ele precisa sim de uma atenção de algum especialista, de algum profissional, então é sempre bom levar para o veterinário checar se está tudo bem com a saúde bocal do seu cachorro. Outras dicas para você também ajudar a manter a limpeza do dente do seu cachorro é dar ossos para ele, dar ossos naturais, ossos aqueles de nylon, ossos para cachorro, qualquer coisa que ele possa estar mordendo que é própria para ele, que isso vai ajudar a limpar. A ração em si também já ajuda a limpar os dentes, mas a ideia do osso é muito bacana e ajuda muito a limpar os dentes do seu cachorro. Galera, então lembra de ter muita paciência quando for introduzir a escova, tomar cuidado na hora da escovação, levar para um veterinário, checar se está tudo bem, porque aqui, trouxemos dicas aqui topíssimas para vocês e mais top ainda é você deixar aquele like, aquele like lá que deixa a gente feliz, é uma forma de agradecimento aqui para a gente estar vendo esse conteúdo aqui para você e se inscreva no canal para você ficar por dentro sempre quando a gente lançar conteúdos novos, então se inscreva, não deixe de se inscrever e ativar o sininho e deixe nos comentários aí se você tem alguma dúvida ou algum assunto que você queria saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!